Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno e sejam bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, gente, finalmente eu vou mostrar pra vocês a Barbie mais inclusa que a Mattel lançou nesse ano de 2021, galera, que é essa linda aqui. E a Barbie Fashionista Cadeirante Negra de número 166, galera. Olha isso, que boneca mais linda, pessoal! Ela é muito bonita, linda, 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 gente! Ela já está comigo tem três meses, galera, e eu sempre tô pra trazer ela aqui pro canal, mas sempre aí acabo mostrando outra boneca e nunca mostro ela. Mas hoje é um dia especial porque é o dia dela! E a gente vai abrir ela juntinhos nesse vídeo hoje, galera! Ela é uma coleção incrível, que foi lançada agora, em 2021, pela Mattel. Na realidade, ela foi lançada, foi fabricada em 2020, porém, só chegou aqui no Brasil esse ano, 2021, gente! E ela vem nessa caixa, ó, muito bonita, uma caixa super grande, com esse acetato aqui, transparente. Aqui tem a imagem dela, gente, olha isso, muito bonita, tá vendo, ó, com o logo escrito Barbie. Essa imagem é muito linda, gente, muito perfeita, olha isso, linda, linda, linda! A caixa, basicamente, é isso na frente dos lados, ó, tá vendo? É transparente dos dois lados, aqui embaixo também é transparente, e atrás, gente, é muito linda, porque tem toda a galera, toda a coleção dessa linha de 2021, gente, olha isso! É uma boneca mais linda que a outra. Dessa coleção, gente, eu tenho a Barbie loira, que é a de número 155, e agora a cadeirante negra, gente, eu tô louco por esse Ken também na cadeira de roda, porque é super diferente e é um lançamento que a Mattel ainda não tinha feito, assim como essa boneca também, gente, a primeira Barbie negra de cadeira de rodas! E eu tô super encantado, pessoal! E agora a gente vai abrir a caixa, juntinhos, e libertar ela daqui de dentro, gente! Então bora lá, ó, a caixa é super simples, gente, de abrir, vamos lá! Ela tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Uma abertura que a gente coloca o dedo, pessoal, aqui ela já abre super fácil, ó, vamos lá! Então a gente rasga, tem que rasgar literalmente a caixa pra abrir, e infelizmente essa caixa não vai dar pra eu guardar, pessoal, né? Mas tudo bem, eu vou guardar a parte do fundo mesmo pra ter aí a foto de toda a galera, porque é muito bonita essa ilustração! Ó, já retirei o acetato, gente, muito fácil! E a boneca está aqui, gente, olha isso! Que perfeição! Ela é muito linda, pessoal! Muito, muito, muito bonita! Eu tô encantado por essa boneca, gente! Então vamos lá, ó, vou tirar aqui esse outro plástico, que sai aqui, eu vou precisar da ajuda da minha tesoura, então a gente vai cortar esse lacre aqui, ó, ela já está praticamente solta, vou colocar aqui, então vamos lá, gente, ó! Ela vem com uma rampa de acesso muito legal, gente, que dá pra gente colocar na casa da Barbie, pra ela ter mais facilidade aí, né, de entrar na casa, entrar nos lugares, então aonde ela for, a gente tem que levar essa rampa de acesso, gente! Deixa eu colocar aqui, ó! Ó, essa é a rampa de acesso, tem aí alguns dureques, essa é a rampinha de acesso dela, gente, olha isso! Muito bonitinha, ela é um plástico duro, cor de lilás, muito bonita, eu adorei, adorei mesmo, de verdade! E agora eu vou tirar esses lacres dela aqui, gente, que é super fácil, ó, ela já está praticamente bem solta da caixa, então aqui tem alguns lacres, gente, ó, que está prendendo o cabelo dela, tá vendo? Ó, tem quatro tagzinhas, ó, quatro lacrezinhos, então a gente vai tirar, agora eu não sei se eu corto com a tesoura ou se eu puxo, eu vou puxar, espero que não fique o lacre na cabeça dela, mas vamos lá, gente, então, ó, um, dois, três e... Já! Nossa, gente, não saiu, olha só, ficou! Ainda bem! Não ficou os lacres aí na cabeça dela, gente, ó, saiu perfeitamente! Adorei, porque senão a gente ia ter que cortar, e eu morro de medo de cortar o cabelo da boneca, gente! E basicamente ela está aqui, gente, ó, na cadeira de roda, muito bonita! Agora eu vou tirar ela daqui, aqui ela está, a mão dela está prendendo aqui na cadeira, então a gente vai tirar, soltar, prontinho! Tomar um maior cuidado, pessoal, para não cortar aí a boneca, né, não estragar, porque eu morro de medo. Aqui também nos pés ela tem um elastiquinho, mas é super simples, tirei, boneca já está solta, ela veio com alguns, gente, ó, elástico também, prendendo os cabelos dela, tá vendo, ó, que eu vou soltar, com a ajuda aí da tesoura novamente, então vamos lá, gente! Vamos pegar aqui, ó, ela é muito linda essa boneca, pessoal, eu estou encantado! Pronto, já tirei, e agora eu tenho que só desenrolar esse elástico aqui, gente, que eu não sei porque eles colocaram tanto elástico, né? É para o cabelo dela ficar preso, e não ficar bagunçado na caixa, né, gente? Porque ela é bem cabeluda! Vamos lá, já tirei, certinho, e ela é linda, gente! Olha isso! Ela é muito bonita essa boneca, pessoal! Mas eu vou mostrar primeiro a cadeira de roda para vocês, gente, vamos lá, vou deixar ela aqui paradinha, e essa é a cadeira de rodas dela, gente! Olha isso! Que coisa linda, pessoal! A Matel está de parabéns! Essa boneca, gente, é super representativa, porque além de ela ser negra, ela vem na cadeira de roda, com uma cadeira de roda, gente! Então, assim, para as crianças, né, que precisam usar a cadeira de roda, é super legal, porque as crianças podem se inspirar nela, gente! É muito linda! Ela é vermelha, ó, tá vendo? Muito bonita! Aqui tem as rodas, gente! Tem o lugar que ela segura, ó! Igual aí uma cadeira de rodas de verdade, tá vendo? Para ela pôr a mãozinha! Aqui atrás, gente, tem o logo da Barbie, ó! Em pink! Muito bonito! Aqui na frente, gente, tem duas rodinhas, ó! Menorzinha, tá vendo? Muito bonitinha! Tem o lugar que ela coloca os pés, muito legal, gente! Eu adorei! E tem até as travas, gente, ó! Tem esse... Esse negocinho aqui, ó! Tá vendo? Que a gente trava a roda, e a roda não... Aí, ó! Anda! Muito legal! Aí a gente destrava, ó! Destravei! E a roda volta a rodar! Eu adorei, gente! Aqui em cima ela é preta, né? Imitando como se fosse aí um estofado, tá vendo? E tem aqui, ó! Esse suporte para a boneca ficar sentadinha e deixar ele na cintura, para ela não cair da cadeira de roda! Basicamente ela é isso, gente! É muito bonito! É um brinquedo muito legal! Tá vendo? A rampa de acesso, ó! Aí a gente pega e coloca a cadeira em cima da rampa para facilitar ela de entrar nos lugares, gente! E agora a gente vai ver mais de pertinho a boneca! A Barbie, gente! Ela é muito linda! Muito linda mesmo! Ela vem nesse corpinho que é o Made to Move, gente! Que é esse corpinho com todas essas articulações que eu já vou mostrar mais de pertinho para vocês, ó! Ela vem com esse par de tênis, ó! Branco, muito bonitinho! Apesar que eu já tenho vários tênis brancos, mas esse é diferente! Parece até um All Star, gente! Olha isso! Muito bonitinho, tá vendo? Bem fofinho! Lindo, lindo, lindo! Eu adorei! Ela tem articulação, gente, ó! Nos pés, tá vendo? Os pés são bem articulados! Ela tem articulação, ó! Aqui na perninha, no joelho! É uma articulação, gente, muito legal! Que possibilita aí a boneca de fazer várias poses, tá vendo, ó! Ela, tipo, dá pra fazer várias poses mesmo! Pra quem gosta aí de tirar foto, gente! Esse corpinho aqui é sensacional! Eu, particularmente, confesso pra vocês! Eu não sou muito fã desses corpos Made to Move, né? Porque eu acho muito grosseira essas articulações, gente! Mas, tem quem goste, né? Mas a boneca é linda, então eu nem me preocupo com isso, gente! Então, ó! Basicamente, as articulações dela são essas aqui na perna! Ela vem com esse vestido, gente! Muito lindo! Eu falo que é um vestido aí de arco-íris, porque ele é todo colorido, gente! Olha isso! Ele é muito bonito! Ele é todo listradinho, tá vendo, ó! Pink, vermelho, amarelo, azul! É lindo! Lindo, lindo, lindo! Ele é de um tecidinho como se fosse algodão! De acessório, gente, ela vem com essa porchete branca! Muito bonitinho! Que dá todo aí um charme, tá vendo, ó! Pro look dela! Muito lindo! E ela sai aqui também, ó! Tem algumas regulagens, tá vendo? Que dá pra gente tirar, deixar ela mais larguinha, mais apertada! O vestido abre com velcro, gente! Tá vendo, ó! Super simples! Mas super lindo também! E ela também vem com esses óculos, gente! Pink, em formato de coração! É muito amor, gente! Muito love! Eu adorei! Ela é linda! Ela também tem, ó! Articulação nos pulsos, gente! Tá vendo, ó! A articulação aqui, ó! Nos cotovelos! Tá um pouquinho dura! Porque ela acabou de sair agora da caixa! Vamos ver se aqui está um pouquinho mais mole! Peraí, gente! Que ela não... Ah, agora foi! Pronto! Tava torto o braço dela, gente! Por isso que não tava se mexendo, ó! Ela tem articulação aqui, ó! Além dos pulsos, né, gente? A articulação aqui no cotovelo, ó! Tá vendo? Dobra bastante! É muito legal essas articulações! Pra quem gosta de fazer poses, ó! Tá vendo? É muito legal, gente! Então, é super articulado! Eu adorei! E ela também tem articulação aqui, ó! Nos bulsos, gente! No bulso! Olha só! Vem pra um lado, vem pro outro! Muito legal! O que possibilita ela de fazer várias poses, gente! Ela é linda! Muito bonita essa boneca! Ela também tem articulação básica na cabeça, né, gente? Ela vai pra frente, pra trás, vira pra um lado, vira pro outro! E a maquiagem dela, gente, é muito linda! Deixa eu arrumar ela pra mostrar pra vocês! Ela tem esse batom, gente, cor de cobre! Muito bonito! Olha isso! Lindo, lindo, lindo! Como se ela tivesse de gloss! Ela tem os olhos aí castanhos claros! Muito lindo, gente! Olha isso! E esse molde do rosto dela é o molde Skipper, gente! Muito lindo! Lindo, lindo, lindo! Eu adorei! Ela não tem blush! É... Deixa eu ver se ela tem blush! Não! Ela não tem blush! Tem sim, gente! Tem um pouquinho, bem leve, ó! Tem uns blushes bem leve! Quase não dá pra perceber! Ela é linda! Ela parece que tá com lápis no olho, gente! Olha isso! Que os olhos dela são bem marcados! E ela não tem sombra! Não! Ela não tem sombra, gente! Olha isso! Ela é linda! Bem básica, mas super linda! Ela tá com essa make bem básica, que é pro dia a dia, né, gente? Eu adorei! Tô encantado com essa boneca, pessoal! Muito bonita! Ela não vem com brincos, tá vendo? Não vem com brincos! E o cabelo dela, gente, é incrível! Ele é um cabelo preto, castanho bem escuro e ele é todo frisado, galera! Olha isso! Todo frisadinho! Muito bonito! Veio totalmente sem cola e tem bastante movimento! Olha isso! Dá pra balançar, tá vendo? E não tem aí aquela cola que a gente não gosta, né, gente? É lindo! Olha isso! Ele é bem comprido! Super macio! Gostoso de mexer! Ai, eu adorei, gente! Ela é linda! Linda, linda, linda! Olha isso, gente! Ela é muito perfeita! Fala sério! Eu tô assim... Super encantado, gente! Eu adorei! Eu acho que basicamente é isso, gente! As articulações, eu mostrei pra vocês, esse corpinho made to move! E agora a gente vai colocar ela aqui na cadeira de rodas pra ver como que ela fica, gente! Então, é super simples! A gente senta ela aqui, ó! Já tem o suporte da cintura que já encaixa! Ela é muito linda, pessoal! Olha isso! Tem o suporte aqui dos pezinhos que a gente coloca pra ela não ficar aí com os pés bambas, né, gente? Com os pés pra fora! Pronto! Já coloquei! E ela fica assim, ó! Na sua cadeira de rodas, gente! Olha isso! Que encanto! Eu adorei, gente! Linda, linda, linda de viver! Parabéns, Mattel, pela representatividade aí que você teve nessa boneca, gente! Fala sério, né? Eu adorei! E vocês? Contem aí pra mim o que vocês acharam, gente! E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a Barbie Fashionista Negra Cadeirante de número 166 da nova linha da Mattel, pessoal! Se você tá assistindo esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo com os amigos e também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é um inscrito, tá? E, ó, ativa esse sininho pra receber minhas próximas notificações! Vou deixar o meu grande beijo, gente, como sempre! Fiquem com Deus! Muito obrigado por assistir o vídeo e até domingo que vem! Tchau! 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 Tchau!